Tem equipe que ficou sentada, de novo, de novo, de novo, gente, mais alto, mais alto, não tá legal, não tá legal, atenção, um, dois, três, um, dois, três, muito bom, uma salva de palmas para o Proerte, ok? Agora são as dez músicas, as top dez da internet, um, de pé, todo mundo de pé e dançando com essa equipe maravilhosa de animação, acompanhando o telão, as dez músicas mais pedidas no décimo terceiro seminário, vamos lá, DJ, a luz.